Juliana, conta pra gente quais são os grandes diferenciais da Pukê no mercado. A Pukê é uma loja de presentes, a Pukê faz parte do segmento de moda íntima, mas está muito focada em presentes. E a gente costuma dizer que a gente atende crianças de 0 a 120 anos. É um mix muito amplo, além de meias, as famosas meias e sapatilhas, porque hoje o mix conta com voltas aulas, com moda praia, com homeware. Enfim, é um mix muito amplo que acaba atendendo toda a família. A Pukê é uma marca que se dispõe a atender toda a família no momento de cumplicidade, inclusive entre mães e filhos. E qual foi o grande desafio de sair do mercado de meias e ir para o mercado de presentes? E qual o resultado dessa migração? A gente começou a observar que realmente tinham alguns segmentos onde a Pukê poderia realmente atingir um público muito maior. Inclusive, pensando no Brasil, em todos os estados, enfim, como a gente poderia atingir o maior público possível. Então, a gente foi atrás de desenvolver novos produtos, a gente ampliou muito o mix de produtos, principalmente nos últimos 5, 6 anos. Então, hoje, a Pukê fez um trabalho, vem fazendo um trabalho muito forte de desenvolvimento de novos fornecedores. E isso resultou num sucesso em crescimento. O Same Store Sale 2017 foi realmente, assim, muito acima da média do mercado que a gente andou observando, por conta dessa inovação em mix de produtos, com campanhas de volta às aulas, com produtos de moda praia infantil. Realmente, nichos muito prósperos e que a gente sentiu realmente que havia uma deficiência. Esse trabalho todo de desenvolvimento de novos produtos dentro da loja, por exemplo, a questão dos produtos de volta às aulas. Um mês de janeiro que é tão difícil para o varejo, que todo mundo entra numa liquidação, o varejo realmente se ressente muito no mês de janeiro, a Pukê vem com uma coleção de volta às aulas, com marcape cheio. Então, assim, as lojas estão cada vez mais rentáveis, inclusive por conta disso. Para você ter uma ideia, esse mês de janeiro o crescimento foi acima de 20% em relação a janeiro de 2017. E a gente tem certeza que isso só foi possível por conta dessa coleção de volta às aulas. E hoje, como que é o mix de produtos de vocês? O que que contém lá? Meias, né? Uma grande quantidade ainda de meias. Cerca de 35% das vendas ainda é calcada em meias. A gente tem cerca de 30% em homeware, pijamas. E depois a coleção se divide entre acessórios, moda praia e lingeries. Como que está a expansão da rede nesse ano de 2018? Nós temos previsão de 15 novas lojas, já inauguramos 6. E a previsão, no Brasil, são 15 lojas, além de toda a expansão da América Latina. A Pukê hoje já está presente no Peru, Bolívia e Paraguai. E temos ainda um trabalho que a gente está realmente captando franqueados para o Chile, Uruguai e Colômbia. E devemos participar agora também de uma feira na Colômbia, em Bogotá, uma feira de franquias, com esse objetivo de captar novos franqueados. E qual o maior desafio de internacionalizar a sua marca? Buscar bons parceiros locais. Então, o nosso foco nessas praças é realmente trabalhar com varejistas, com pessoas que conhecem o mercado. A Pukê é uma marca muito bem aceita. Um mix de produtos. O DNA da Pukê é um DNA muito único. E isso se revela em todas as lojas que a gente abre no Brasil e fora. A aceitação do público é muito positiva. Mas a gente vê como um grande desafio realmente ter um bom operador. Até porque a distância acaba exigindo que a gente tenha bons operadores e pessoas que conheçam os seus mercados. E quais são os modelos de negócio que vocês têm hoje? A Pukê opera em lojas. Basicamente, em shopping center, a gente também deve começar a olhar um pouco mais agora pontos de rua, em determinadas praças, onde isso faz sentido. Mas, basicamente, lojas de 40 a 50 metros. Temos desejo de partir para outros formatos, mas que a gente ainda não tem nada tão definido. Mas, hoje, a expansão é basicamente com lojas franqueadas. E qual é o investimento inicial? Algo em torno de 350 mil. Nesse valor, você pode somar já estoque inicial, a montagem da loja, todo o mobiliário, inclusive a taxa de franquia. O que não está contemplado nesse valor é o ponto comercial. Nós fazemos as negociações em todos os shoppings, mas o valor a ser pago em relação a luvas, CDU para o shopping, isso não está contemplado nos 350 mil. Legenda Adriana Zanotto